Olá, eu sou Haroldo Ribeiro e nesse vídeo eu vou ensinar como utilizar as minhas 4 dicas para tirar ritmos de violão no ouvido com uma música do Gustavo Lima, que é Apelido Carinhoso. E o ritmo que tem nessa música é o ritmo de Vaneirão ou Vaneira, como o pessoal conhece. Então dá uma olhada na introdução e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse ritmo. Vaneirão ou Vaneira Você viu a introdução aí, eu tirei um pouco os acordes, a introdução da música para dar um clima aí e utilizei duas maneiras de fazer o ritmo Vaneirão no violão. Uma maneira de ritmo mais praverso e outra mais ritmado, que é mais para o pessoal, o povo puxar para dançar aí. O ritmo Vaneira é um ritmo lá do sul e está sendo muito utilizado no sertanejo universitário. O sertanejo universitário não é muito minha praia, mas há pedidos aqui do pessoal do canal. Pediram para ensinar esse ritmo Vaneira, então eu estou ensinando o ritmo Vaneira com a música Apelido Carinhoso. Não vou ensinar a música e só o método de tirar o ritmo de ouvido no violão. Porque eu tenho uma série de vídeos aqui no YouTube, dá uma olhada no meu canal, sobre como tirar ritmos de violão. São aulas, conceitos musicais básicos para você ir começando a tirar os ritmos de ouvido no violão. Essas séries e todos esses vídeos que eu falo é para escapar do tradicional, daquelas setinhas para cima e para baixo, que muita gente tem dificuldade, muita gente fala que não sabe tocar violão porque não consegue acompanhar aquelas aulas do CifraClube ou do Cifras.com ou de qualquer outro site que só tem setinha. Ritmo não é setinha, a setinha é a última coisa que você precisa para aprender um ritmo. Então, se você ainda não viu o meu vídeo que eu vou tomar base, o 4 Dicas para Tocar Qualquer Ritmo de Ouvido, dá uma olhada aqui na indicação do YouTube, no meu canal, e esse vídeo vai servir como base, o que eu falo lá vai servir como base para tirar essa música aqui, o ritmo dessa música. Agora vamos lá para o que interessa. Primeira coisa, quando você vai tirar um ritmo de ouvido, não pega só uma versão da música. Então, aqui vai uma dica um pouco extra aqui, eu vou falar a maneira como é que eu faço para começar a tirar músicas de ouvido. Eu primeiro tenho a versão original, eu escuto a versão original, então eu entro lá no canal do Gustavo Lima e pego a versão original. Daí depois eu vou lá e digito o nome da música que eu quero, por exemplo, essa Apelido Carinhoso, eu pego versão acústica. Eu vejo que tem uma versão acústica e também escuto. Por quê? Às vezes a versão do estúdio e a versão acústica tem arranjos levemente diferentes, mas o ritmo global está lá. A gente não vai tirar o arranjo original da música, porque no churrascão lá, se você fica tendo o maior trabalho para tirar o arranjo original, às vezes o pessoal nem liga e quer mesmo você tocar lá uma base bem firme, bem legal e para o pessoal cantar. Ou numa situação de uma banda aí, tudo mais simples, eu vou ensinar como tirar a maneira simples. Da maneira complexa, você precisa fazer aulas de música, teoria, tudo, fazer cursos para aprender a tirar todos os elementos, componentes do arranjo do estúdio, por exemplo. Se você for tocar, for um músico que toca em estúdio, você sabe muito bem o que eu estou falando. Se não, a intenção desses vídeos aqui é ensinar você a tirar o básico de ritmo, tá ok? E eu vou mostrar como é que eu faço isso. Então, a primeira dica aqui, uma dica extra é, pegue várias versões da mesma música. Uma versão de estúdio, uma versão acústica, se tiver, e pega, escreve o nome da música e cover, assim no YouTube, ah, violão cover, e sempre vai ter uns dois ou três, se for uma música famosa, sempre vai ter uns dois ou três tocando e você dá uma olhada para ver como é que eles estão tocando, tá ok? Daí, você com umas quatro, cinco versões da música, você não vai ficar muito preso no arranjo e vai fazer o seu próprio arranjo para tocar e cantar. Você não vai ter uma bateria, um teclado te acompanhando, é tocar e cantar simples, de uma maneira simples, mas que dê muito certo. Então, a dica extra é essa, pega várias versões no YouTube e toma como base essas versões, tá ok? Então, agora vamos para a primeira dica. A primeira dica, você vai colocar o som da música e escutar várias vezes e tentar reconhecer um padrão rítmico total. Eu vou colocar aqui um trechinho da música e vou mostrar como é que é esse padrão que está suando, tá ok? Eu vou fazer com a boca aqui, pode parecer estranho, mas é a melhor maneira de você começar a entender de ouvido os ritmos, é você tentar imitar o ritmo com a boca, com sílabas neutras, tá ok? Tá, tum. Então, eu vou fazer isso aqui e daqui a pouco eu comento. Então, vamos lá. Olha lá. É um ritmo bem marcante. Então, eu fiz isso muito rápido porque eu já escutei bastante a música, então se você não conseguir fazer isso, brincar com o ritmo com a boca, você vai ter dificuldade em todo o resto do processo. Então, escuta muito a música, muito mesmo, muito até os ouvidos derreterem e daí depois você vai tentando imitar. Música e ritmo precisa de contato, tá ok? Contato auditivo. Então, o ritmo da música é mais ou menos assim, esse vaneirão. Tum, tá, 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 tum, tá. Tudo bem? É mais ou menos assim. Daí você escutou esse padrão, agora vem a segunda dica que é batucar no tampo do violão mais ou menos o que você está fazendo aí, o que você está escutando ou fazendo com a boca. Então, vai ficar... Se você conseguir fazer isso e colocar a música para acompanhar, já está a metade do caminho andado. E viu que são ideias bem simples, tá? Não estou explicando nada de notinha musical, de figuras rítmicas, é simplesmente o ouvido. Tá, se você fizer isso com uma criança, ela vai pegar muito bem. Quanto menos palavras tiver, melhor. Então, agora para a terceira dica é você vai abafar as cordas do violão e passar aqui para a mão direita. Tem duas formas de passar aqui para a mão direita que eu fiz na introdução. Você deve estar esperando isso. Então, vou mostrar rapidamente como é que eu vou passar para a mão direita aqui. Então, vou aproximar a câmera. Então, aqui, a terceira dica é para você aplicar com as cordas abafadas. Você vai transformar o seu violão aqui na bateria, tá? Então, a primeira versão do ritmo, que é o vaneirão mais diverso, você vai fazer menos atacado, menos ritmado, tá? Para a canção, mais canção. Quando o pessoal está dançando, você faz o outro ritmo. Então, a primeira versão aqui é tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá. A primeira, o tum vai ser com o polegar aqui, sai um pouquinho mais abafado, tá? O som sai um pouquinho menos atacado que isso e que isso aqui. Então, o tum vai ser para baixo. O tá, o primeiro tá vai ser para cima. Você tem que puxar forte aqui, ó, para fazer o tá. E vai ter mais dois movimentos. Tum, tchá, 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 tum, tchá. Aqui você pode variar entre polegar Ou você pode fazer com esses dedos Não importa muito como é que você faz aqui O que importa é você manter a característica dos acentos E o último também tem que acentuar Estou colocando aqui as setinhas na tela Para você ver como é que é Então esse daqui é a primeira maneira que eu faço Na introdução o ritmo Se colocar um acorde agora Beleza, já sai o abraço Toca lá no churrasco E todo mundo fica feliz E agora eu vou passar a segunda maneira Que é um pouquinho mais complicada tecnicamente Mas se você treinar e tiver o ritmo no ouvido Você não vai ter problema Se não tiver o ritmo no ouvido Você sempre vai ter problema A setinha é sempre a última coisa que a gente olha Na hora de tirar a música Ritmos de ouvido Então a segunda maneira de fazer vaneirão É aquela mais abafada Vou abafar a corda aqui Então o tum primeiro Tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tchá Esse ritmo que a gente está fazendo com o solfejo A gente vai fazer assim Tum, tchá O que vai acontecer? O primeiro tum continua igual O segundo tchá Você vai fazer aqui Fazer um ataque com as unhas do dedo indicador médio anelar Bem atacado E quando você acabar de tocar Você já abafa Então eu vou tirar a mão aqui Para você ver como é que é essa técnica Você tocou E já abafou Então no mesmo movimento Você toca E sua munheca aqui vai para baixo Tá ok? Então Depois disso Você vai fazer a ordem natural Da primeira batida Daí Tum, tchá Daí depois vai vir mais Tum, tchá, tchá Tum, tchá, tum Tum, tchá, tum, tchá, tchá E o último tchá É a mesma técnica de avafá Então ó Tum, tchá, tum, tchá, tchá Tum, tchá, tum, tchá, tchá Tum, tchá, tum, tchá, tchá Pegue esse tum, tchá, tum, tchá, tchá E utilize a setinha aqui no abafado Daí você vai conseguir tirar Tum, tchá, tum, tchá, tchá, tum, tchá, 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 tchá Tem outras maneiras de fazer esse ritmo? Tem Você pode fazer menos abafado? Pode Tudo depende da característica sonora Que você quer tirar No seu acompanhamento Geralmente o pessoal do sertanejo Grava um canal Na primeira batida E o segundo canal Nessa batida mais ritmada E o bolo todo sai Uma coisa bem legal Então é isso daí Então é isso daí Espero que você tenha gostado Essas são as duas principais maneiras De fazer o ritmo vaneirão E essa música do Gustavo Lima É bem atual Eu peguei porque O pessoal vai ficar falando Ah, só pega a música velha Então eu peguei uma música atual Para exemplificar Os próximos dois vídeos Que eu vou fazer aqui São músicas que o pessoal pediu Não vou ensinar músicas Mas sim Essa mesma maneira De que eu estou tirando Esse ritmo Eu vou mostrar Como é que eu tiro Outros estilos A próxima música vai ser Uma do Oasis E depois vai ser Um outro sertanejo Mas é um sertanejo Meio pop Não é esse sertanejo Mais dançado Mais ritmado Então fique de olho No canal Se você gostou Das dicas De como tirar Ritmos de ouvido Dá um like aí Assista todos os outros Vídeos Do meu Do meu canal Aqui do Youtube Para entender melhor Sobre ritmo Comente Compartilhe Inscreva-se E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau